Não é, mas foi um chingo. Oh! We're in there. Enter the new safe zone. Gas is closing in. Take a load of enemy vehicle. Down the target for a strut. This is Phoenix 3. Strike him out. The enemy is still alive. Repeat. The enemy is still alive. The enemy is still alive. The enemy is still alive. The gas is moving. All safe in the zone. Nice work. Here we are good. Well, but I don't have my arm. Let's kill you. The enemy is still alive. Oh! 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 Atenção de UAV! Você está segura. Quieto! Estou atrapando o inimigo! Enemigo! Ele vai caindo! Contração com o inimigo! Estou atrapado o combustível! Emissão de uma zona de segurança! E aí Bom, sim Fui para o lado Fui para o lado Em caixas, em caixas Oh Vou para a esquerda 3, 2, 2, 2 contra 1, eh? Vamos a separarnos un poquillo, vamos a separar 1, 2, 3, 2, 1, eh? Vamos a separar 1, 2, 3, 2, 1, eh? Vamos a separar 1, 2, 1, eh? Vamos a separar